Nesse debate sobre a questão do porte de armas, a gente tem que ter muita responsabilidade e não pode ser populista. A gente não pode ser populista. É uma responsabilidade muito grande dessa casa e a comissão vai ser cobrada quanto a isso. Eu não tenho dúvida que a importância da comissão vai ser destacada pela imprensa, mas a gente tem que deixar muito claro que segurança pública nem é pauta da esquerda, nem é pauta da direita. É pauta da população. Quem quiser partidarizar esse debate, logicamente, vai ter, na minha visão, uma opinião contrária. A gente tem que reconhecer as boas práticas das gestões espalhadas pelo Brasil. Temos governos estaduais e municipais que têm implementado as políticas que têm funcionado, que têm dado certo e a gente tem que tentar replicar esse tipo de política a nível nacional.